Música Ferumbrinha Oti, o melhor servidor da atualidade, agora com novos sistemas, itens exclusivos do Ferumbrinha Oti, muitas novidades pra vocês E também vários mistérios por aí, contando com toda a área dos nossos vozes reformulados e melhorados Ferumbrinha Oti, você conhece, você confia Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o Orsinha Clips falando E no vídeo de hoje eu venho com dois recadinhos bem rápidos, tá? Dia 3 tem Double XP, então pra quem não comprou as suas coins ainda, corra lá no Rede dos Coins O link tá na descrição e já garante suas coins E o Tibia Blackjack ainda não sorteou o item, tá? Ele deixou pra sortear esse final de semana, porque teve um imprevisto no final de semana passado, no domingo passado Então ele estendeu aí mais uma semana do sorteio Quem não participou, corre lá O link também está na descrição e participe Eu vou atualizar vocês de como está aí o Dejaí ao rumo top 1 Ele tá 3 levels, tá? De alcançar a Goraka Na verdade são 4, né? 4 pra 3 Ele tá quase... Hoje, por sorte, o Goraka não morreu, tá? A PT dela, o Bobeck acabou morrendo também E os outros membros da PT do Bobeck e o Goraka também morreram Só a Goraka ficou viva Ainda bem, porque se ela tivesse acabado morrendo Dejaí já estaria aí mais próximo do top 1, né? Bobeck e Dejaí tá com uma diferença de 9 levels agora Então o Bobeck caiu bastante a posição dele, né? E é isso, bora pro vídeo Gift cards pra você não perder o seu filme favorito Recarregar aqueles dimas no Free Fire Ou então aquela skin no seu jogo preferido Conte com a gente Vem pro Rei dos Coins Acesse agora, link na descrição Vem aí um novo Outserver Bayaki Aquele Oti, um servidor na versão 13.21 Com rate média de experiência Sistema de forja, roda de habilidade E um exclusivo sistema de skills Diversas routes para você e seus amigos Umparem com monstros editados Itens customizados para melhorar a progressão do personagem O lançamento será agora, dia 10 de novembro E você já pode criar sua conta antecipada Quem tiver no servidor Umbra aí, rapaziada E for jogar, você entra na guild, ó Unidos pelo AXT Os neutrinhos mais abusados do server Que onda é essa, meu irmão? Pelo amor de Deus, essa guild aqui não é braba Pelo amor de Deus, essa guild aqui não é braba Nossa, eu não digo eu, velho Eu vi a morte aqui três vezes Eu vi a morte aqui Seu bala vai ficar no norte direita, mano Tá a gasmuna no final da tela, Bruno No final da tela? Peraí, deixa eu ver como é que era mesmo Não, não, não precisa tanto também, nem calma Aqui assim, ó Tá, agora entendi, vai fazer aqui no surf, fechadinho mesmo Um, dois, três, quatro Moço, eu morri, 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 velho Ai, que burro, dá zero pra ele Mano, eu tô tentando entender como é que eu morri, mano Caralho, merda Mano, eu tô tentando entender como é que eu morri, 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 morri Mano, eu tô tentando entender como é que eu morri, 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 morri Aí assim, agora foi, careceiras primeiro, crio d'oi cint們, mata bugodezira Mata o bigode Abre pk, mano, olha esses caras, velho, jogando Meu Deus, mano, ninguém vai matar Boa, agora mato um marao É verdadeiramente que passa, as meninos acreditaram muito, né? Até a votação já fechou já A gente abre enquanto está fazendo voz, né? né ó vou abrir então boa sorte a todos os senhores eu espero muito que tem mais de 500k aqui galera aí ó aí ó tivemos drop aí turma falcon rod nunca tinha dropado não vai passar de 500k nunca toma no peito de vocês aí ó vocês viram algum lugar galera os meninos que apostaram aí vocês viram algum lugar que tinha dropado a fogão rod porque não aparece um lugar nenhuma tela né e isso você sabia de alguma coisa bom na mira nessa pressionar que tenho é essa tá tá dále quente quente vamos a contar está quando o ponto salga todos conviamos la weá Ai, que rico Para mim contou Para mim contou Ai, ai Como vão ser chambiador Ai, ai Então pessoal, o Tchambeleck Jack está com um novo sorteio De um Cobra Axe Tier 4 Em ombra Ele sorteou um Sanguine Ro de mês passado E dessa vez é um Cobra Axe Tier 4 Em ombra Então participe, o link vai estar na descrição O sorteio é gratuito Entre aspas, mas é facinho De bater os requisitos Bora participar Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixa o like, ative o sininho e se inscreva no canal Pessoal, deixa o like Sempre, é muito importante Para ajudar aí na divulgação dos vídeos Tá bom gente? E até o próximo vídeo